O que tu passas parece que estás sozinho O teu sorriso se apagou, o teu problema ofuscou Não tem mais forças no caminho, está ferido Os teus projetos se perderam pelo ar Mas a promessa que Deus fez está de pé Se levante agora e tenha fé Neste vale está contigo Hoje te disse que já cessou a sequidão Então prepare o teu coração Pois ele vai marchar contigo, meu irmão Se Deus te prometeu, só ele é fiel Hoje o seu deserto se florescerá O que você passou, ninguém não entendeu E quando ele põe a prova é pra te abençoar Se está no vale canto, enfrenta o que for Deus já mandou o guardião lutar em seu favor Não desanime não, ele te deu um som A promessa que Deus tem é sua, meu irmão Mas a promessa que Deus fez está de pé Se levante agora e tenha fé Neste vale está contigo Hoje te disse que já cessou a sequidão Então prepare o teu coração Pois ele vai marchar contigo, meu irmão Se Deus te prometeu, só ele é fiel Hoje o seu deserto se florescerá O que você passou, ninguém não entendeu E quando ele põe a prova é pra te abençoar Se está no vale canto, enfrenta o que for Deus já mandou o guardião lutar em seu favor Não desanime não, ele te deu um som A promessa que Deus tem é sua, meu irmão É sua, meu irmão A promessa A promessa A promessa A promessa que Deus fez é sua, meu irmão A promessa A promessa A promessa A promessa que Deus fez é sua, meu irmão Se Deus te prometeu, só Ele é fiel Hoje o seu deserto se florescerá O que você passou, ninguém não entendeu E quando Ele põe a prova é pra te abençoar Se está no vale canto, enfrenta o que for Deus já mandou o guardião lutar em seu favor Não desanimes não, Ele te deu um som A promessa que Deus fez é sua, meu irmão É sua, meu irmão É sua, meu irmão A promessa que Deus fez é sua, meu irmão